Bom pessoal, vou mostrar aqui o esquema aqui, como é que meu irmão faz lixo aqui ó, eu achei sensacional o esquema e merece ser compartilhado com vocês aí ó, ele pegou a parede aqui, você vê que já tá no esquema né, ele pegou a maquita e já cortou certinho ó, na medida que ele fez lá tudo com os descontos e tudo né, aí chapou a massa e tudo e olha, olha o macete do menino, olha, fez uma garga, passa a rapiar, já sai pronto a garga tem a medida certinha aqui, aqui, isso, já tem a queda aqui pra deixar aqui embaixo certinho aqui ó cara, ó, meu irmão aqui, esse pedeirão aqui é o brabo top demais, cara já faz um pouquinho ó é, ó já fica os três prontos, né ó cara, muito prático olha que da hora carretinho top pra tirar a massa ó olha como é que fica, certinho o fundo, ó no esquema pra revestir ele na régua, ó tá com desconto, tô certinho ele na régua, certo não vezeirão brabo, né, ó olha que da hora e aí eu vou tá postando o resultado depois pra vocês verem aí, ó beleza, mas desde já, já tá aquele joinha quando tiver acabadinho, postar a cerâmica isso vamos mostrar prontinho beleza beleza